Agora, segundo os estudiosos, os mais sábios, dizem que a quadra 12 é uma área de risco. E nós já estamos aqui a quase 3 metros e não tem vestígio nenhum que a área é degradada com lixo no subsólio. Por que então a área de risco? E cadê o laudo da quadra 12? Cadê o laudo? Cadê o laudo? Tendria que ter um laudo mostrando qual que tipo de risco que está oferecendo. Olha aqui, se você ver aqui, terra virgem, maciça. Não tem nada que desagrade ou que desabone a terra. Não tem lixo nenhum. É marcação, seria? É uma pergunta que vai ficar no ar aí. A quadra 12 está reservada para um outro tipo de classe social? Ou não? A gente quer saber. A gente quer entender isso aí. Porque aqui, igual vocês estão vendo aí, a terra é maravilhosa. Não tem contaminação nenhuma.